Olá, você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Cearense radicado aqui no estado vence o Circuito Brasil Open de Skate Street em Recife. Na modalidade Parque, Gaúcha fica com o vice-campeonato do STU National 2023. Sojipano Leonardo Gonçalves vence o Open de Judô em Perth, na Austrália, e soma 700 pontos na corrida por uma vaga nos Jogos de Paris no próximo ano. E para comemorar 20 anos do primeiro título mundial da ginasta Daiane dos Santos, Gaúcha ganha painel gigante em Porto Alegre. Olá, muito boa tarde, muito bem. Abrimos o TV Esportes deste sábado destacando uma homenagem a uma das maiores atletas da história do país. A oitava edição da Virada Sustentável, que encerra amanhã em Porto Alegre, foi marcada por uma série de atrações artísticas e culturais que pretendem chamar a atenção para as questões da sustentabilidade. E neste ano, o evento convidou o artista Kelvin Kubik, famoso pelos trabalhos com murais, para criar um painel gigante em homenagem à ginasta Daiane dos Santos, a atleta gaúcha que conquistou o mundo. Uma lembrança viva na memória de gaúchos, brasileiros e de muitas pessoas no mundo, pois a imagem da ginasta Daiane dos Santos conquistou a primeira medalha da ginástica do Brasil em um mundial há 20 anos, em tamanho gigante, agora recebe quem entra em Porto Alegre pela elevada da Conceição. No ano passado, foi o ambientalista José Lutzenberger. E neste ano, a Virada Sustentável homenageia a nossa Daiane, representando a pauta da redução das desigualdades. A cada ano a gente tem os nossos temas prioritários, que estão relacionados sempre à sustentabilidade. Então um dos temas desse ano é a questão da redução das desigualdades, do combate ao racismo. E aí dentro desse mundo foi muito fácil achar uma figura, porque a Daiane é um super orgulho para nós, para o mundo inteiro. Ela é uma das representantes escolhidas pela ONU para batalhar pela igualdade de gênero também, não só pelo combate ao racismo. Então, e eu acho que a Daiane hoje em dia, ela é essa figura popular, né? Ela sempre foi à ginasta, hoje em dia ela está essa mulher maravilhosa, que está dançando, que está fazendo de tudo, né? Está lutando para as pautas importantes. Então, isso tem tudo a ver com a Virada, porque a Virada mistura sempre sustentabilidade com cultura, desse jeito alegre, propositivo, né? A obra de 50 metros de altura, na lateral do prédio da Fê Comércio, foi novamente encomendada ao muralista Kelvin Kolbe. Já são 12 dias desde o início dos primeiros traços. Um trabalho autoral, que pelo tamanho, é realizado com uma equipe de artistas visuais. Nesse painel eu estou trabalhando com mais três artistas, né? Que também são muralistas, mas que aqui estão como meus assistentes, que é o Leandro Alves, a Ana Scarcella e a Brenda Klein. Os três estão junto comigo no dia a dia. Às vezes tem muita pintura, às vezes tem que pilotar a sua máquina, mas tudo é um trabalho coletivo. É muito grande, né? É outra dimensão de trabalho. É bem grande e é legal, assim, ver foto, passar por aqui, para entender o tamanho da escala, né? Quando a gente vê que eu pintando lá sou do tamanho da orelha, tu começa a entender qual é o tamanho real disso, né? Ainda tem muitos detalhes que vão aparecer até a entrega, prevista para 20 de novembro. Para compor o grupo de imagens, teve pesquisas, conversas com o especialista e com a própria dona do duplo twist carpado. Tudo para passar a essência da trajetória de Daiane. Assim como no mural do Lutz, várias pequenas histórias acontecendo dentro, mas acho que uma grande, uma primeira impressão, assim, a gente vê a imagem dela sem muito sorriso na cara, assim, de uma guria que lutou muito para chegar onde chegou. Porque o resultado, a conquista, tudo isso é consequência de uma trajetória intensa, de cansaço, de muitas vezes de ser contestada, né? Num esporte que muitas meninas pretas também não se viam e hoje se veem por causa dela. Então, assim, num primeiro plano, eu senti que queria colocar ela forte, assim como ela é, né? Uma pessoa de empoderada. E nesta semana, conversamos com a ex-tenista Niege Dias, Head Pro, do Belém Novo Golf Club, que cedia, até amanhã, a penúltima etapa do circuito de tênis gaúcho. Niege, prazer, muito obrigado por você falar com a gente aqui. Bom dia, prazer é meu estar aqui. Tudo certo. Bom, Niege, vamos primeiramente falar sobre justamente essa competição, essa penúltima etapa. É uma etapa quente, né? Do circuito gaúcho de tênis que está chegando no Golf Club, né? É, a penúltima etapa. Tem vários clubes já ali na ponta, buscando as suas pontuações finais. Exato. Então, a gente sempre espera, né? Todo ano, com muita ansiedade, principalmente os atletas do clube, pra essa etapa que a gente já cedia. Eu não estou certa há quantos anos, mas acho que foi desde a primeira etapa do circuito, do primeiro ano que teve o circuito, que a gente cedia essa etapa. Essa penúltima etapa, no caso. Era a última. Hoje, como aumentou, é a penúltima. A penúltima acaba por ser a penúltima. Exatamente. E aí os clubes estão ali, na ponta dos cascos, buscando os últimos pontos. E aí, o que se pode esperar são, então, partidas muito disputadas, né? Eu acho que é uma expectativa nesse sentido também, né? É, tu sabe que esse ano nós estamos com uma equipe maior, mais competitiva, tem várias crianças jogando no clube. E eu comecei a acompanhar mais os torneios. Já fui há quatro, cinco etapas. Eu estou impressionada com o número de crianças jogando, principalmente mulheres. Eu acho que é um efeito cascata da Bia, né? Sim, da Bia. Com esses resultados fenomenais dela. E eu estou, assim, muito feliz com... Porque esse circuito é a porta de entrada. Primeiro circuito que é o torneio que as crianças, os adolescentes, entram no Rio Grande do Sul para iniciar os torneios. Então, eu fiquei bem feliz com o número de crianças. Todos os torneios estão com recorde de inscrições. É aquela briga, assim, vamos botar, vamos abrir mais vagas, vamos buscar mais quadras nos clubes. Então, é um problema bom que eu chamo. Mas crianças jogando é excelente para o tênis no Estado. Legal. Quantas crianças do Belém Novo Golf Club? Olha, até... Onde tinha contado, 26 crianças nossas estão participando dessa etapa. É bem maior que o ano passado. No ano passado foram 14 ou 15. Nós temos um número... Vem aumentando, a cada etapa a gente vem aumentando. Aumentando. Ainda as inscrições ainda estão abertas? Encerraram ontem. Encerraram ontem. O público em geral, ele pode participar? Pode também? É aberto ao público, sim. São todos bem-vindos a assistir as partidas. Pois é, agora falando sobre, justamente, tu falaste da verdade e é justamente as crianças. Tu começaste muito nova no tênis, né? E as crianças tendo esse contato, tu também enxergando essas crianças. Como é que fica o coração e também as pessoas conversam contigo? Como é que tu enxerga também a trajetória dessas crianças? Tu começaste novinha também no tênis, né? É, eu comecei nova. Hoje não é tanto. Eu comecei com 7, 8 anos. Naquela época era a idade que se iniciava. Hoje as crianças começam 3, 4 anos, né? Já começam mais... Já começam mais primeiras. É, já começam mais cedo. Mas eu tenho, assim, um carinho muito grande. Voltando agora para do lado da quadra. Fazia muito tempo que eu não estava do lado da quadra. Eu tenho meus sobrinhos jogando. Então, é um desespero. Olha, eu fico, assim, super nervosa e acompanhando os próprios atletas ali do clube. Então, é uma sensação... Como é que eu posso dizer? Parece o dentro da quadra. Dá aquela vontade. Não vontade de voltar a jogar, mas passa aquele filme na cabeça. Quando era pequeno, meus primeiros torneios, meu pai, minha mãe me acompanhando. Então, é uma sensação muito gostosa nesse ambiente que é tão sadio. O ambiente esportivo de competição, quando ele é sadio, que nem esse circuito, eu acho que é essencial para o desenvolvimento da criança. Sim, sem dúvida. Bom, tu acabaste, vamos dizer assim, se aposentando nova no tênis, né? Foram aos 22 anos de idade. Hoje, olhando, tu podia dar mais ou foi o momento certo para parar ali naquele período ali, em minhas dias? Eu sempre fui muito... Sabia sempre o que eu queria e o que eu não queria. Então, eu acho que eu parei no momento certo. Se eu pude ir mais, acho que sim. Sim, sim, 22 anos. Eu não parei, não tive lesão, nada que me impedisse de seguir. Mas foi uma decisão muito consciente que eu tive, não me arrependo, né? Sou muito feliz hoje. Então, mas sim, muito cedo, a gente podia ter dado mais alguns anos, ainda mais hoje. Eu estava muito em forma quando eu parei de jogar. Mas, está bem, foi uma decisão. E vou te aproveitar mais um pouco. Sobre, tu falaste da Bia Haddad, né? Tu olhando, tu fosse número 31 da WTA, WTF. Sobre essa questão, como é que tu avalia as jogadoras atuais hoje no Brasil, até mesmo a Bia? O que que tu avalia, assim? Como é que tu pode dar uma avaliação para a gente aqui? Eu acho que o tênis feminino está em ascensão. A Bia é espetacular. Ela pode mais, ela trabalha para isso. Então, eu acredito muito que ela pode se meter, sim, entre as cinco melhores ou até a melhor do mundo. Ela tem tênis para isso, ela tem mentalidade, ela tem físico. Eu torço. E o tênis feminino está, eu arrisco a dizer que está melhor que o masculino no geral, de resultados, de harmonia, eu acho que as meninas estão melhores. Legal. Bom, para o público em geral, ele pode acompanhar no Belém Novo Golf Club. É possível? Vai ter transmissão pela internet ou não? É necessário inscrição para poder acompanhar os jogos dessa etapa do circuito lá no Belém Novo? Eu não sei te responder como é que está essa parte tecnológica, não é muito a minha área. Mas o público em geral pode ir se dirigir até o Belém Novo Golf Club. Mas o público em geral pode ir lá assistir, é aberto, está todo mundo bem-vindo. Legal. E como tu disseste, dar aí o pessoal, dar audiência para as mulheres, como todas as meninas que estão aí também chegando no Golf. É sensacional, passa bastante na televisão, nas mídias, acompanhando, vale a pena, elas estão jogando muito tênis. Bacana. Nége Dias, muito obrigado, prazer, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu. Cearense radicado aqui no estado, vence o Circuito Brasileiro Open de Skate Street realizado em Recife. Na modalidade Parque, Gaúcha termina em terceiro na prova final e fica com o vice-campeonato do STU Nationon 2023. Sofia Godoy, de 14 anos, somou 34 mil e 500 pontos nas quatro provas do ano, superada apenas por Isadora Pacheco, de Florianópolis, que acumulou 42 mil e venceu a etapa final e a anterior em São Paulo. Campeando o STU Porto Alegre e terceiro nas duas últimas, a Gaúcha de Campo Bom garantiu o vice-brasileiro em Recife, faturando 66 pontos na melhor das quatro voltas de 45 segundos. A canoense Maria Lúcia Campos terminou em oitavo lugar. No parque masculino, Vitória, do Jaquinha Augusto Aquil, de Curitiba, seguido dos catarinenses Kalani Koenig e Pedro Carvalho. Prata no Pan, de Santiago, Pâmela Rosa levou a taça do Street Feminino, com a também paulista Gabi Mazeto, em segundo. Ariadne Souza, de Gravataí, ficou na quarta posição com 22 mil e 597 pontos. Mesma pontuação da terceira colocada, Rafaela Morbach. Radicado em Porto Alegre, Lucas Rabelo, de Fortaleza, recebeu 84,13 pontos na sua última volta, o suficiente para arrematar os títulos da última etapa e do Circuito 2023, 30 dias depois do ouro no Chile. Campeão brasileiro de Street no ano passado, o gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, terminou em oitavo. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. A equipe Baja de Galpão da Universidade de Santa Cruz do Sul conquistou pela terceira vez o título do Baja Sul. Confira a reportagem de Nelson Rebelato, da Unisc TV. É dessa maneira que fica o carro do Baja de Galpão da Unisc após uma competição, praticamente irreconhecível de tanto barro. O que não muda, e tem sido assim nos últimos anos, é a excelência do desenvolvimento do projeto, que mais uma vez colocou a equipe das engenharias da Universidade no lugar mais alto do pódio. A equipe Baja de Galpão iniciou aqui na Unisc em 2006, mas foi a partir de 2015 que o projeto realmente decolou, com o primeiro pódio na competição regional. 2016, o primeiro título, feito, repetido, em 2020. E este ano veio o tricampeonato. E este, com um sabor ainda mais especial, é que a equipe foi formada apenas por sete acadêmicos. Chegamos a mais de mil pontos dentro da competição, coisa inédita, histórica, com uma equipe que tinha apenas sete integrantes, lembrando que a gente precisa de oito subsistemas para serem apresentados nas provas de projeto. A gente trouxe zero em um subsistema, porque não tinha um aluno para poder defender o seu projeto. E mesmo assim, com tudo isso, a gente conseguiu o máximo de pontuação com o mínimo de... A gente chama isso de otimização dentro da engenharia. A competição, que oferece a chance dos estudantes colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, foi realizada no último fim de semana em Criciúma, Santa Catarina. Ao todo, participaram 19 equipes dos três estados da região sul e uma do Mato Grosso do Sul. O BAJA, da Unisc, foi o único com tração 4x4. As diferenças desse protótipo é questão de massa, você agrega bastante massa ao sistema. A dirigibilidade, a gente buscou manter a mesma, a mesma, e a gente conseguiu esse objetivo. O fato é que é um pouco difícil. Nosso protótipo é muito bom em manobabilidade, tanto é que ganhou essa prova nessa competição, assim como ele ganha nas outras. O 4x4, ele tende a agregar muito na tração e na transposição de obstáculo na lama, coisa que o 4x2 não fazia tão bem quanto este tende a fazer. Durante a competição, os juízes avaliam a elaboração do projeto e também as provas práticas, onde são observadas diversas dinâmicas, como aceleração, frenagem, suspensão, entre outras. A prova do Enduro, que praticamente define os primeiros colocados, dura 4 horas. Resistência para máquina e piloto. Eu tive pouca prática, pouco tempo para entender como o carro funciona e tudo mais, então a minha formação de aprender a andar com esse carro foi feita lá, basicamente. Eu andei um pouquinho aqui, mas não se compara, assim, é muito barro, é muito escorregadio, é bem diferente daqui das condições que a gente estava tendo aqui na Unisc, né? Então, mas assim, tirando isso, esse carro aqui é muito bom. Ele faz curva muito bem, então ele anda muito bem, sabe? Eu consegui ali a proeza de fazer a volta mais rápida do Enduro, mesmo sendo um piloto novato, foi a primeira competição como piloto. Após quase duas décadas de projeto, o Baja de Galpão da Unisc virou referência no Estado e com muito reconhecimento em todo o país. Em março de 2024, a equipe vai novamente disputar a competição nacional, que já foi conquistada em 2020. Estar entre os melhores parece ser mesmo a vocação das engenharias da Unisc. Uma das atrações deste final de semana é a realização do Festival do Japão em Esteio, que reúne cultura, alimentação e artes marciais. O sumô é destaque neste ano. Tem muita programação, tem muita atividade, tem muita cultura, tem culinária do festival. Mas tem esporte. Modalidades esportivas entre elas do sumô, né? Tudo bem? Tudo certo, Atan? Bom dia, tudo bem. Então, na realidade, o décimo festival, ou desde o primeiro até o décimo festival, sempre priorizou, além da culinária, da cultura, o esporte japonês. Então, o sumô é uma delas e estamos acompanhando desde o primeiro evento até o décimo festival, que iniciará hoje, às 14 horas. Bom, são dois atletas, tal Gustavo e tal Juarez. Juarez, eu queria que vocês participaram de mundiais, né? Eu queria que vocês começassem... O Juarez voltou recentemente, né? Do Japão. Sim, sim. Eu voltei esse mês ainda do Japão. Foi o Mundial em Tóquio, né? Em Tóquio. E como é que foi essa tua ligação com o sumô? Cara, isso aí é desde criança, né? Eu fui criado ali junto com uma floricultura que era de japoneses, né? Do Shigeo Takahashi, né? Sim. Daí ele me colocou junto com os filhos dele para treinar sumô, né? Em Nova Petrópolis na época. E aí, desde criança, eu estou no... E como é que foi o Mundial agora esse recente que tu fosse participar? Cara, foi uma experiência única na vida, né? Primeira vez que eu participei do Mundial. Foi uma experiência para a vida, vamos dizer assim. Foi uma coisa muito diferente do que era... Passa por... Existe uma questão aqui, umas etapas regionais, etapa nacional, como a gente conhece, mais ou menos? Isso. Sempre tem uma etapa regional, que é o Campeonato Gaúcho. Posteriormente, esse ano aconteceu de forma diferente, eu acredito, pela proximidade das datas do brasileiro com o Mundial. Mas, normalmente, acontece assim. Acontece o Campeonato Brasileiro, depois acontece a seletiva específica para o campeonato, e depois vem o Mundial. Como esse ano, acredito, pela proximidade, o próprio resultado do Campeonato Brasileiro, na etapa individual, foi a classificatória para o Mundial. Legal. E o Gustavo, como é que foi essa tua ligação com o sumô, Gustavo? A minha ligação com o sumô não é muito diferente da do Juarez. Com praticamente 12 anos de idade, eu fui na propriedade do... Até foi falecer hoje, seria o meu sensei, o Takagi, Takagi-san, que eu acho Takagi. Fui convidado para treinar, e aí, com 12 anos de idade, a gente já começou a participar das competições, as competições estaduais, e aí fui convidado a participar também da seletiva, porque antigamente se fazia a seletiva, porque tinha bastante atletas, fazer a seletiva para ir para o brasileiro. Até então, isso aí, a partir dos 12, 13 anos, a gente segue junto. E o degrau mais alto também, como experiência de vida, a questão de participar do Mundial. Bom, existem categorias, vocês são de pesos diferentes, são categorias diferentes? Sim, dentro do masculino, nós temos a categoria até 85 quilos, que seria o peso leve, até 100 quilos, que participa o Gustavo, que seria o peso médio, e depois de 100 quilos a 115, o meio pesado, e depois de 115, o peso pesado, que seria o Juarez. Legal. Tem até mais um atleta que a gente está ali depois, fora das câmeras, que vai também para o Mundial, é isso? Não, ele vai para a seletiva agora, a seletiva nós temos nesse final de semana, não, neste não, na próxima semana, vai ter o Mundial Infantil, que é o Huck-Huck Cup. É um dos Yokozuna, que promove o evento, e daí ele vai para a seletiva agora, que tem bastante atletas já inscritos, tem um desafio. Vai ser o Lion, que está presente aqui conosco, e o Gustavo, que é um outro atleta nosso. Bom, sobre o festival e as modalidades que estarão presentes, o pessoal vai poder conferir no sábado. O que o pessoal, além, claro, tem o Sumo, que é muito curioso. É uma modalidade que muitas vezes não tem muita tradição, mas o pessoal conhece pouco, é mais próximo das colônias japonesas, ali na região da Serra, Iwuchi principalmente, mas, enfim, mas a gente está vendo aí que não são, muitas vezes, não são necessariamente descendentes japoneses que participam ou que vão competir. Mas quem pode participar? O que vai acontecer no festival? Pode falar. Na realidade, o que acontece? Vamos falar especificamente do Sumo. Vamos começar pelo festival. Nós vamos ter uma oficina, então, durante... Amanhã, 14 horas até as 16 horas, uma oficina. Depois, eles vão fazer uma apresentação no palco e depois vai ter as oficinas também no domingo, porque nós temos que distribuir os espaços entre os outros esportes. kendo, judô, karatê, hoje, inclusive, o taekwondo. Então, nós estamos dividindo o espaço. Nós só temos um... Acho que um 8 metros por 8 ali para a gente apresentar os nossos esportes, nesse caso. Mas, voltando ao Sumo, o Sumo é bem conhecido, só que ele tem um preconceito decorrente do mawashi. Sim, sim. Então, o pessoal já tem uma certa, digamos assim, um preconceito por... Vou falar aqui, chamar de fraldinha, fraudão. Então, na realidade, tem essa situação, mas hoje está sendo bastante superado em relação a isso. E a prática, hoje, acho que no Brasil inteiro a minoria são brasileiros mesmo, não são mais praticados pelos descendentes. Tem bastante japoneses praticando, mas hoje a maioria não são mais descendentes japoneses. Onde se pratica, por exemplo, você se pratica em Nova Petrópolis, enfim, onde aqui no Rio Grande do Sul pratica-se Sumo? Hoje, claro, hoje não, sábado, agora sábado vai ter essas oficinas no Festival de Sumo, oficina de Sumo, oficina de Sumo. Mas, para praticar, onde é possível? Nós, hoje, estamos praticando especificamente na Associação Nipo Brasileira, que é em Gravataí. Mas nós temos uma arena em Nova Petrópolis e uma arena em Itati. Tínhamos uma arena também em Ivoti, mas daí, por dificuldades de locomoção e tudo mais, a gente hoje só estamos com três arenas de treinamento. Muito bem. Vocês treinam em Ivoti, em Gravataí, ou onde vocês treinam? Gravataí, Gravataí. Gravataí, Gravataí. Legal. Bom, para participar, ter mais interesse, o pessoal pode ir até o festival, saber mais sobre a cultura japonesa de modo geral, sobre o Sumo e outras modalidades esportivas, e sobre o Sumo especificamente, como é que o pessoal pode também entrar em contato? Nós, nós, pode entrar em contato com a Associação Nipo Brasileira, que é o Enkyo, que a gente chama de Enkyo, e ela é livre para treinamento, para contato com qualquer um, a gente não tem idade, não tem tamanho, não tem peso. Não tem. Então, eu estou com 54 anos ainda, brinco de lutar Sumo. Que legal. Então, tem categoria feminino, masculino. Semana que vem vai ter a categoria dos veteranos em São Paulo, que eu estou participando, então, o Gustavo também já está inscrito. Bacana. Então, não tem nem idade mais. Show de bola. Antenor e Uso Sato, técnico de Sumo, Juarez Schneider e Gustavo Fraga da Rocha, atletas de Sumo, que estarão aí no Festival do Japão, neste final de semana, em esteio. Muito obrigado. Tá bom. Boa sorte e bons eventos. Vamos conferir alguns dos destaques do final de semana na Agenda Esportiva. Este sábado é dia de decisão na Superturismo Gaúcha. É a quinta e derradeira etapa da competição que ocorre no Autódromo de Tarumã em Viamão. Na pista, os pilotos das categorias GT, GTL, TS, T1, T2, TR e TL. A largada para as categorias T1, T2, TR e TL começam a partir da 1h30 da tarde e GT, GTL e TS largam às 3h30 da tarde. Transmissão ao vivo pela Curva do S. Porto Alegre recebe neste sábado e domingo as finais da Champions League Nacional. São 48 partidas de futebol que acontecem no trecho 3 da Orla do Guaíba com a participação de 600 atletas divididos em 20 equipes. O ingresso é solidário com participação voluntária e será de 1kg de alimento. E muito voo livre vai rolar neste sábado e domingo em Igrejinha. O Parque Alto da Pedra sediará a etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. As decolagens acontecem no fim da manhã, mas podem variar segundo a condição meteorológica. Em caso de chuva, as provas do dia serão canceladas. O maior campeonato de futebol entre favelas do mundo termina neste sábado. As finais da Taça das Favelas Rio Grande do Sul acontecem a partir das 2h da tarde no Sesc da Protássio Alves em Porto Alegre. A final do feminino será entre Boleiras FC de Ijuí versus As Serranas de Porto Alegre. No masculino, River da Estalagem de Viamão contra GE Municipal de Montenegro. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. TV Esportes deste sábado vai ficando por aqui. Nós desejamos um ótimo sábado, um ótimo domingo. Voltamos na segunda, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto